Ó galerinha, hoje nós vamos mexer aqui nessa coisa nojentinha, tá muito nojenta porque evidentemente foi achado na rua, né? Isso aqui deve ter sido guardado aí durante anos aí numa garagem, alguma coisa assim mas a gente consegue pelo menos aprender alguma coisa com ela, né? mesmo que ela não seja um item aí colecionável ou qualquer coisa do tipo ó, tá bem gasto o botão de ligue e desliga mas alguma coisa a gente se trai dela, né? ela tem alguns problemas que eu só vi depois, ó acredito que ela tenha lavado uma queda, alguma coisa, tá vendo? e aqui do lado também, ó ó, aqui, ó então ela tá bem detonada, ó eu acho até que ela já foi aberta olha só, tá tudo ralado aqui aqui é mais pra gente mesmo sujinha, né? fazer um... olha isso aqui é mais pra fazer um vídeo mesmo, né? porque a TV tá muito detonada eu não sei, vamos ver, vamos limpar ela, lavar, consertar talvez ela ainda tenha algum... alguma sobrevida aí, não sei, né? o pessoal fica nervoso aí com o nosso KTST mesmo e, gente bom senso, né? nem sempre vale a pena aí a gente consertar tudo que vê, né? às vezes eu falo sujatear mas às vezes ela fica aí guardada esperando aí uma oportunidade de conserto ou mesmo pra doação de peças, né? de repente tem uma televisão em melhor estado a gente faz um conserto e, ó, vertical tá fechado e tá até um pouco ondulado aqui, ó tapinha... tapinha sempre resolve, né? aquela coisa, tapinha não dói quer ver que vai ter pessoa vai ficar nervosa porque eu tô batendo a TV mas tá aí, ó é, tá funcionando, né? revisão eu achei até que pudesse ser na hora que eu olhei aquilo eu pensei que ia ser o... o circuito integrado, né? porque quando eu fico com uma faixinha muito fina a tendência é que seja um problema de circuito integrado, né? não de capacitores o capacitor geralmente ele fica uma faixa um pouco mais larga, assim, né? ou dá algum problema aí, né? linearidade linhas em cima mas tá aí, né? vamos abrir ela vamos ver como é que ela tá, né? clássica Toshiba, né? essas letras aqui são clássicas da Toshiba é, não vai ter muita emoção essa TV, não mas vamos abrir ela vamos ver, né? vamos ver como é que ela tá por dentro ó, dando uma olhada aqui nos capacitores boa coisa, né? tem alguns épicos tá vendo? uns capacitores épicos tem uns outros de outra marca também Matsushita, será? eu duvido muito não sei que marca que é essa aqui mas enfim, né? eu não vejo nenhum capacitor ruim aqui tem esse aqui que tá esquentadinho aqui por cima aparentemente não tem nada ruim, não o horizontal aqui por baixo essa TV já teve manutenção mas aparentemente foi uma ressolda tá vendo? essa TV eu acho que já tinha esse problema foi ressoldado aqui o vertical e ressoldado também algumas outras coisas aí, ó aqui aparentemente é uma ressolda assim então ela já tá ressoldada e continua com o contato então é, o que será que pode ser, né? tudo indica que o problema seja no é, uma solda aqui na no varicap, né? perdão, aqui nessa peça aqui esqueci o nome do flyback, né? mas tem um pouquinho alguma coisa aqui aqui essas aqui não parece ter tanto a gente vai ter que começar por aqui fazendo uma ressolda aqui aqui, ó tá vendo como que tá ruim as soldas? olha só olha isso essas TVs aqui dão muito problema de solda até onde não tem componente deu solda fria tá vendo, ó olha esse resistor aqui, gente às vezes é até do vertical esse cara aí então vai ter que fazer uma caçada aí pra ver que não é só ressolda no circuito integrado, né? isso aqui não foi ressoldado não, ó sujeira deve ser sujeira da fábrica mesmo tá vendo? como que tá? quanto isso eu já fiz aqui a ressolda aqui o flyback ressoldei também o botão de liga e desliga legal, né? o próximo take já vai ser ela com a ressoldada aí antes da gente ligar a TV queria só mostrar um negócio aqui que dá até medo olha isso aqui, cara olha isso aqui eu acredito que alguém pendurou algum alto-falante aqui, tá? eu não acho que foi trocado não, eu acho que alguém pendurou alguma coisa aqui então a gente tem que até meio que suspeitar agora desse áudio aí eu vou até conectar o áudio pra colocar ele de volta, né? isso sem contar os jacks, mãos de tesouras que existem por aí, né? olha só isso aqui o cara me corta o fio pra colocar um outro fio não entendi será que é pra colocar um sem o pino central? não, mas essas TVs acho que não não, essas TVs é o plug moderno, né? acho que é isso acho que essa TV aqui ainda usava plug antigo não, não faz muito sentido, né? não sei por que que foi cortado isso aqui, né? mas enfim eu já ressoldei ressoldei um pouquinho aqui também e vamos ver qual que é a reação aí da TV vamos dar uma olhada aqui como que ficou a TV eu troquei um capacitorzinho que é o que geralmente dá os defeitos ela tá iniciando me verdoando ainda, precisamos ver o que é isso se é o tubo às vezes pode ser até o tubo tô achando que eu preciso ver que é com certeza é já ficou bem normal é que da outra vez que eu liguei ela ficou um pouco mais de tempo verde ixi, esse tubo aí já já tá é aquela situação lá pedindo pra sair, né? bom, eu tô sem o volume claro, né? mas ó ela já voltou ela tá fria, tá? porque esse problema aconteceu quando ela tava fria e ela perdi a linearidade quem foi trocado? esse cara aqui, ó ixi, como que eu vou mostrar ele aqui, ó ó, capacitorzinho de 100 micro por 35 de quem? eu estou vendo direito quem é a marca é um Epicos eles também ficam decréptos e envelhecem ficam ruins o Epicos Epicos ele foi pro saco pediu pra sair não deu certo já era tá aí, ó funcionando direitinho geralmente esse capacitor quando dá problema ele aparece linhas aqui, tá? mas a gente viu que nesse caso aqui ele tava dando problema de linearidade a TV vai ficar em testes aí um tempo eu acho que nem compensa cara, sinceramente é que o pessoal vai ficar bravo se eu falar que eu vou sucatear a TV o pessoal fica muito bravo mas olha o estado que era disso aqui, mano ó, vou até não sei se dá pra ver aqui, ó ó passaram um gizeseira isso aqui não sai nunca mais cara, você tem que ficar com a agulhinha aqui, ó batido quebrado aqui, ó rachadão isso aqui não tem nem valor de venda ó, aqui também e pra ficar na coleção aí também é é bem temerário ó, fica verde até meio sem foco ficar aí na coleção aí não tem vai ficar ocupando espaço porque você consegue comprar, inclusive né, uma televisão em muito melhor estado do que essa aí então a pessoa o antigo dono que jogou ela no lixo fez bem mas eu vou dar uma limpada uma limpada meio superficial, tá a plaquinha ali eu já dei uma limpadinha razoável e não sei se eu tento fazer a venda eu vou explicar claro, obviamente vou explicar, né que o tubo tá mas não sei não às vezes serve sabe pra quê? pra colocar em refeitório de obra ou então refeitório de empresa pra deixar ligado pra deixar ligado numa câmera de segurança alguma coisa numa demonstração de uma loja alguma coisa assim uma demonstração de um ambiente pra isso aí às vezes ela serve, né mas assim pra uso mesmo o tubo já tá cansado pode ser que aquela história não tem como precisar quanto tempo esse tubo vai durar pode ser que ele dure seis meses e comece a ficar muito, muito ruim pode ser que ele ainda dá dois, três anos ele vai piorando aos pouquinhos vai evoluindo os defeitos dele vão aparecendo outros mas a gente não tem como precisar a gente sabe que ele tá cansado e que ele tá indo pro saco ele tá até meio não sei se aparece aí pra vocês mas eu percebo que ele tá meio esverdeado nas partes escuras não sei acho que não vai dar pra ver sabe que ele ele fica toda a tela toda esverdeada é porque a tela já tá cansando isso é bem comum nessas nessas telas planas de ficar com o fundo todo esverdeado ou vermelhado só uma pausinha pra ver se vocês conseguem ver aqui tá uma tela preta tô transmitindo uma tela preta mas olha como é que tá ligado tanto o verde quanto o vermelho e tá ligado tudo geral tá olha lá tá bem esverdeada eu tô um tom bem aqui pra você talvez na gravação não vê mas aqui eu vejo tipo um verde musgo assim porque ela tem um verde musgo um verde meio pro marrom aí ó deixa até ligado uma meia hora piorou agora tá amarelo não sei se dá pra perceber deixa eu até pôr essa tela preta aqui olha como que tá amarelo cara tá muito amarelo acho que o vermelho ele começou a subir também e aí ficou verde e amarelo ficou verde e vermelho né ficou amarelo muito feio aí turma ficou bem bacana tá a tv tá com brilho no máximo eu já subi um pouquinho o screen né ficou um pouquinho vermelho é que a gente vai ter que dar um aquele remelexo né testar aí deixar ele aí no melhor ponto subir um pouquinho mais o azul mas já ficou bem melhor muito muito melhor cara muito melhor isso aí né eu vou dar pra gente entrar no menu do serviço você tem que colocar no mudo eu não vou conseguir fazer com uma mão só aí você vai ó som desligado você vai segurar o botão de mudo e enquanto isso aperta o volume mais e o volume menos e fica apertando uns 5 segundinhos e vai aparecer o menu de serviço aqui em cima aí você pode ajustar mas cuidado pra não ficar bagunçando muito aí né ou então anota os valores se quiser fazer uns testes né você anota os valores e volta o original mas tá aí a tv vai ficar até que razoável né é bom turma eu cheguei aqui a decisão de que eu não vou dar continuidade com essa tv tá eu vou fazer uma doação dela como é que ela está pra um rapaz que ele faz reciclagem né então ele pega cobre das tvs recicla ele faz a venda também das peças se não me engano falou que ele reaproveita né deve vender pra alguém talvez e então eu vou doar assim mesmo porque pra mim não tem mais interesse eu não tenho interesse nas peças porque eu já tenho várias peças aqui e também a questão do tubo né tá muito ruim vou ligar ela já pra gente ver e pra mim não faz sentido né ter uma coleção uma televisão com um tubo ruim é uma televisão comum né então não faz sentido aí eu ter uma um carinha aí por essa tv aí tá bom então vamos ligar aqui o tubo dela ela começa meio esverdeado o tubo tá um pouquinho quente se eu não me engano que eu tava trabalhando nela tempinho atrás eu já deixei ela testando bastante olha lá como é que tá o tubo como ele vem verde mas coisa de um minutinho ele fica bom tá muito bonita as cores do tubo tá tá muito bonita dá pra usar sem problemas de repente a pessoa até pode ser que use pra ela né ou pra algum algum lugar aí mas a questão pra mim não faz sentido ter uma televisão dessa com um tubo ruim aqui na uma coleção ou até pra vender é meio chato né então eu vou fazer essa doação e a gente vai fazer um teste aqui ver como que a tv ficou o branco realmente tá muito bonito não é feito de câmera ele tá muito lindo o preto eu consegui dar uma engambelada aqui então ele tá agora ele tá cinza ele não tá mais preto queria só fazer um breve comentário de como eu consegui né porque é uma coisa que demora um tempo e não tem um método exato pra fazer lembrando que a gente tá falando de tubos cansados tá não é tubos novos ou tubos em boas condições tubos cansados cada técnico cada técnico tem uma técnica a minha aqui que eu utilizei foi bom que como a televisão ela tava amarela ela já tava marrom amarelo né então ela tava com muito verde muito vermelho o azul então tava mais baixo eu comecei regulando no menu de serviço eu até cheguei a mostrar né o menuzinho de serviço dela o azul eu subi o azul fui subindo o azul mas é aquela coisa né apesar de que em teoria a gente ter uma proporção entre as três cores né que a gente consegue o cinza então é só você subir proporcionalmente todas as cores e você consegue ter o cinza na prática não é bem isso que acontece porque a gente tem intensidades aqui dos elétrons né então tem uma série de o tubo também ele não funciona em todos os tipos de corrente que você quiser não é assim que funciona o tubo ele tem uma faixa de valores que funciona então o que que eu fiz eu regulei um pouquinho o screen né pra ver aí se dava pra melhorar alguma coisa não melhorava em nada então comecei a mexer no menu de serviço no bias tá porque o bias é o que regula a luz de fundo do televisor ou seja ele vai comandar o preto principalmente que é a luminosidade de fundo então eu fui subindo como tava o vermelho e o verde que ele deixa amarelo né vermelho e verde é da amarelo vermelho e verde aqui é da amarelo então o que que eu fiz eu comecei a subir o azul subiu o azul só que é aquela coisa né você vai subindo subindo chega uma hora que ele a tela fica azulada então ela tava amarela você foi subindo subindo ficou azulada parece que é de propósito né o tubo ele pulou o cinza você não consegue um cinza legal um cinza equilibrado um cinza bonito então o que que eu comecei a fazer eu desci um pouco né o azul e fui mexendo no vermelho porque pelo menos pela minha experiência né pelo que eu a forma que eu trabalho o vermelho ele aparece sempre muito quando o vermelho tá com defeito ele fica muito visível aos olhos né talvez porque assim em teoria pelo menos o que o olho humano ele mais vê é o verde né que ele tem mais sensibilidade é o verde mas eu percebo que quando tá desregulado o vermelho ele fica muito feio a imagem fica muito feia então eu comecei mexendo no vermelho eu fui descendo o vermelho né descendo o vermelho eu desci o azul até que eu consegui chegar numa proporção de vermelho verde e azul legal depois mais pra frente eu dei um retoquezinho no verde né só pra deixar ele bem equilibradinho bem filezinho aí pra ficar uma imagem bonita e aí eu consegui essa imagem aqui tá muito bonita o tubo ficou muito legal lembrando que a gente faz a regulagem com ele quente nesse caso como o tubo ele tá bem gastinho né eu deixei ele uma meia horinha ligado pra começar a fazer as regulagens tá porque afinal a pessoa ela vai passar mais tempo vendo a tv do que esquentando a tv então a gente faz a regulagem com ela quente né que é quando o maior período que a pessoa vai estar usando a tv é com ela quente faz sentido né mas só pra gente ver aqui ó a gente vê o estado final da televisão eu vou colocar aqui uma imagem preta aqui pra gente ver ó como ela tá bem não sei se vai dar pra ver direito pra dizer a verdade né aí na televisão mas olha ela tá bem cinza claro ela ela fica com uma luminosidade né agora a gente pode ver que o a gente consegue ver o azul também ligado né então ela ficou bem equilibrada o cinza tá ela tá um cinza bem bonito obviamente esse brilho de fundo né a pessoa pode ela pode regular aqui então se ela quer mais mais iluminado fundo ou menos iluminado a gente diminuiu o brilho obviamente os pixels eles vão passar a ficar desligados né então aqui a gente regulou a luminosidade de fundo quando tem bastante brilho pro preto não ficar ele ficar cinza foi isso que a gente fez a gente regulou o brilho de fundo tá aí e vamos colocar agora um videozinho só pra gente fazer um teste final né aquele nosso videozinho clássico que não tem copyright não tem nada e eu esqueci de ligar o som da tv agora sim o som tá funcionando legalzinho as cores estão muito legais ó dá pra usar tranquilo tá dá pra usar tranquilo aqui tá o tubo a gente sabe que tá gasto mas dá pra pessoa se quiser usar ela pode usar essa tv ela tem controle aqui de graves e agudos colocar um pouquinho de grave aqui pra deixar o som mais gostoso né mas é isso aí a pessoa pode desmontar se ela quiser ela pode pode até vender se ela quiser claro alertando o comprador mas tá aí não vou continuar a tv ela vai ficar assim mesmo assim fica mais legal só e tá aí né era isso aí pra essa tv acho que é suficiente então a tv ela vai ser doada tá bom bom se alguém aí não sei né se algum inscrito quiser ela também né doação dela porque também eu não sei se a pessoa vai pegar a tv né ela já pegou algumas tvs minhas num estado mais ou menos né tipo essa aqui acaba desmontando se quiser né mas se algum inscrito aí quiser também não sei se o cara vai querer se você quiser e ainda não tiver doado pode entrar em contato mas ela vai assim tá bem sujona não vou fazer limpeza nenhuma nela não não vale a pena não não compensa gente não compensa tá é eu vou perder um tempo vou perder produto de limpeza aqui pra uma televisão que não vai durar tanto né o tubo dela já tá cansado então é bobeira ficar colocando esforços em cima dela tá bom digam o que vocês acharam aí do vídeo se vocês gostaram não é um vídeo lá muito instrutivo né mas tá aí valeu turma brigadão um abraço pra vocês tá bom até o próximo vídeo valeu